Olá, hoje é o Dia Mundial da Poesia e pela primeira vez em 15 anos não é possível comemorar a poesia com os amigos, com aquelas pessoas que também gostam de poesia. Não me é fácil estar aqui a fazer um vídeo, apesar de já toda a gente fazer vídeos nesta altura, mas a verdade é que nunca foi tão necessária a poesia. A poesia também é saúde, a poesia é ter umas lentes dentro de nós, umas lentes cuja graduação nos permite ler melhor as nossas próprias emoções, nos permite ler melhor o mundo e atuar sobre ele. E o texto que resolvi partilhar convosco é um texto de Herbert Welder. Eu nunca tive coragem de ler um texto de Herbert Welder em público, até hoje. achava sempre que não estava à altura deste poeta, que ele já tinha vivido muitíssimo mais do que eu e, portanto, e que viveu, claro. Mas não me senti à altura. E agora não sei bem porquê, talvez porque estejamos a viver a época que estamos a viver e porque este texto fala da paixão e precisamos da paixão para vivermos todos os dias, todas as horas, todos os minutos, para vivermos agora nesta altura e para vivermos depois, quando chegarmos ao fim desta pandemia extremamente exauridos emocionalmente, por vermos o campo devastador deste coronavírus e, provavelmente, por termos perdido, algo é importante para nós. O texto chama-se a paixão grega. Leia algures que os gregos antigos não escreviam necrológios. Quando alguém morria, perguntavam apenas. Tinha paixão? Quando alguém morre, também eu quero saber da qualidade da sua paixão. Sim, a paixão pelas coisas gerais. Água. Música. Pelo talento de algumas palavras para se moverem no caos. Pelo corpo salvo dos seus precipícios com destino à glória. Paixão pela paixão pela paixão. Tinha? E então indago de mim se eu próprio tenho paixão. Se posso morrer gregamente? Que paixão! Os grandes animais selvagens extinguem-se na terra. Os grandes poemas desaparecem nas grandes línguas que desaparecem. Homens e mulheres perdem a aura. Na usura. Na política. No comércio. Na indústria. Dedos conexos. Há dedos que se inspiram nos objetos à espera. Trémulos objetos entrando e saindo. Dos dez tão poucos dedos para tantos objetos do mundo. E o que há assim no mundo que responde à pergunta grega? Pode manter-se a paixão com fruta comida ainda viva? E fazer depois com sal grosso uma canção curtida pelas cicatrizes? Palavra soprada a que forno, com que fogo? Que alguém perguntasse. Tinha paixão. Afastem de mim a pimenta do reino, o gengibre, o cravo da Índia. Ponham muito alta música e que eu danse. Fluido. Infindável. Apanhado por toda a luz antiga e moderna. Os cegos. Os temperados. Ah não. Que ao menos me encontrasse a paixão e eu me perdesse nela. A paixão grega. Que saibamos sempre manter acesa a chama desta paixão. Cuidem-se, por favor. E fiquem em casa. Obrigado. Obrigado. Obrigado.